A criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência foi proposta na reunião desta terça-feira da Câmara de Ouro Preto. O novo conselho vai ter a missão de buscar ações que resultem na melhoria de vida do portador de deficiência. Debater e fomentar políticas públicas que busquem a melhoria da qualidade de vida de quem é portador de alguma deficiência, e estes são alguns objetivos da implantação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi proposto pelo Legislativo de Ouro Preto. Eu passei os dados do IBGE, são mais de 8 mil deficientes, né? A gente não percebe essas pessoas nas ruas, a gente vê o mínimo, as pessoas com muita dificuldade de locomoção, as pessoas acabam ficando aí dentro de suas casas pelo poder público não oportunizá-las, sair, seja para estudar, seja para divertir, né, que é o lazer, enfim, todo esse contexto que todos nós temos direitos. O vereador ainda explicou que a criação do conselho seria debatida em uma audiência pública que foi adiada. E a justificativa para não ter acontecido é que os palestrantes, eles não puderam comparecer, então cancelaram e a gente achou que o debate ficaria por menor sem a participação desses. Então a gente vai remarcar, mesmo solicitando agora através de indicação a criação do conselho, nós vamos remarcar para que a gente possa debater com a sociedade. Ainda na reunião, o programa Fios de Solidariedade foi apresentado aos vereadores, que puderam conhecer uma iniciativa de alunos da UFOP, que apoia mulheres e crianças que estão passando por tratamento de combate ao câncer. Nós fomos do programa Mais Saúde e o programa Mais Saúde, em 2014, começou a desenvolver esse projeto como ideia de trazer mesmo que de forma mínima um pouco de conforto para as mulheres e crianças vítimas do câncer, né, que estejam passando pelo tratamento. Então a nossa ideia é juntar a comunidade UFOPiana e a comunidade Ouro-Bretana para a gente conseguir cabelos e transformar esses cabelos em perucas que possam ser doados para essas mulheres e crianças. Riane explicou que o programa tem apoio de diversos segmentos da sociedade de Ouro Preto e que ter a parceria da Câmara é muito importante para a causa. A gente veio aqui na Câmara com o propósito de conseguir o apoio dos vereadores para que a gente possa fazer essa campanha ficar ainda maior e que ela possa ajudar muito mais mulheres e crianças. E a Câmara Municipal de Ouro Preto realiza na próxima sexta-feira, dia 11, às 6h30 da tarde, uma audiência pública para discutir as denúncias de violências praticadas contra alunas do IFMG Campos Ouro Preto. A audiência será no plenário do Legislativo, aberta a toda a população e também transmitida ao vivo pelo site da Câmara e pelo Facebook. E aí